MÚSICA raitos O Daniel Rixo é o campeão secretário quanto Riqui Sorris em lançamento locunista E vê-se o programa de jogo ao cedical. Ao fato de erguer o programa de jogo ao cedical, não vai competir os nacionais do Olímpico Jovem. Por isso, é uma forma de dar a conhecer que estamos batendo as minhas campeonas. E temos que oferecer isto. Quer chamar também a Barra Pereira, a Beatriz Obriga, a Beatriz Obriga e a Barra Pereira, e dentro das cedas das atletas, já passaram os nacionais, este ano já contou com os turquistas e o primeiro ano dos nacionais. Mas queria-se mencionar que esta rede de recuperação, cada vez que foi sempre feito, é um grande atletismo, é uma das formas combinadas de vitais, conseguimos abogar este ano dos platinhos. O ano dos seus bancos centuais, do Pintado para o Atlantismo, são cinco blocos dos outros, e a Karina e a Beatriz, elas fizeram também um ato do Atlantismo, que são sete blocos dentro do Atlantismo, que é bem a prova e não temos ainda mais. O que eu queria dizer é, se houver alcun sócio, ou comenta o público que nos queira ajudar, ou queira colaborar conosco, e temos lá que começar, é toda a ajuda a ser bem-vinda, porque é assim, isto dá trabalho, e se houver mais, o tem que tomar conosco, com os seus acertos. Muito obrigado. 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 Obrigado.